Música Ué, e o Sil ficou com Deus, né? Música Mano, não tem um estilo na tela Que merda, sabia não? Gift cards pra você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles divas no Free Fire Ou então aquela ski no seu jogo preferido Conte com a gente Vem pro Rei dos Coins Acesse agora, link na descrição Você já imaginou ganhar 25 mil Tibia Coins? Tibia Blackjack Estabilizando esse grande sorteio Então, se cadastra pro meu link abaixo É gratuito Então corre lá, não perca tempo Tibia Blackjack Aposto que os Coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack Roleta Quest Game High Low Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins Temanamente Tudo 100% seguro Acesse agora Link na descrição Quero jogar tibia Mas não tem tanto tempo livre pra dedicar-se ao global? Conheça o Hadesot Possuímos todas as áreas global Incluindo as novas mecânicas da Ordem do Leão Zakanage Firsts of Souls E muito mais Casse novos monstros E obtenha os novos itens aqui Em www.hadesot.com.br Chame seu time E venha se divertir Bem-vindo ao Blacktalon Melhor servidor custom de Tibia da atualidade Conta com sistemas como Sistema de raridade Sistema de guild Sistema de upgrade de magia Sistema de profissões e crafting Eventos diários Staff ativa E muito mais Crie sua conta agora em Blacktalon.online Transcrição e Legendas Pedro Negri Tá boa Morreu Olha esse poder que ia dentro de mim Cara Eu matei o cara E peguei as SD dele Porra Você é louco Você é louco Só lá dá o vivo Cara Aí pegaram eu Socorro 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 Morreu Morreu teu Zick Eric 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 do céu Eric me matou Eu tô Eu tô E aí Eu tô Oi, você quer ir GT? Tô tentando achar um AD aqui pra ir GT Ai mano, meu deus velho Porra, boa caralho Tô tentando achar um AD, eu não me saquei Isso é mentira do diabo, ou? Que comadre Tô tentando achar um fantasma, eu esperava que se fosse Não tire a comida por... 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 Não pode ser, mentira que seja Não! É que tem um fantasma lá arriba pegando... Você voltava aqui pro surger? Não sei se tá tomando... coisa aí? E aí Moça! Caralho! Vai pra entrada, vai pra entrada 3 2 1 1 3 2 3 2 2 3 2 o bicho aqui, moleque eita, fiquei morrendo ai, caralho, burrei, burrei burrei, burrei, burrei burrei puta que me pariu burro não, tu vai me cortar o cio agora, o bicho batendo engraçado, eu sou a cobaia tu, sou a tua cobaia agora mano, esses caras são uma comédia tá louco, mano lá em Spanj Helmich porra uuuu hoje é dentro do drop, caralho porra ai, caralho pipa, bruno, pipa, bruno pipa, pipa, bruno lá em Spanj Helmich chupa aqui 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 ee vamos falcon mafe vamos caña Ah, que rica Toma Nossa, fudeu Já tô atrapado, tô atrapado, atrapado Tô atrapado, tô atrapado Tô atrapado Já ajuda aqui, mano Tinha um carrito monstro aqui, caralho Tenta um bom economical Tenta um bom paul Tenta um biorho Tenta um bom bom Tenta uma bom né Peraí, peraí, peraí Já estourei uma food, viu, mano Já estourei uma food Ah, eu tô mutado, caralho Tá, tô mutado Deixa eu enfilar minha mana aqui, mano Vem O carrinho tava insano, irmão Pô, e eu nem aqueci ainda, tá ligado Acabei de logar no time, deixa eu aquecer, porra Tchau, tchau